Meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria e eu entrava no desespero, parava, ligava para o corpo de bombeiro, o SAMU, para vir me buscar, porque eu ia morrer. E dali levava, ia para o hospital, era horrível. Tomava calmantes e tudo para tentar me dar um pouco de paz, mas eu não tinha, não tinha paz. Meu nome é Anderson Viana, tenho 45 anos, sou empresário. Desde pequeno eu tive problema com depressão. Minha mãe, meu pai, toda a minha família se preocupava comigo, me levando para vários tratamentos psicólogos, psiquiátricos, tratamentos espirituais. Eu era levado a igrejas de outras denominações, mas nada resolvia o meu problema. E eu tinha um vazio muito grande, um medo enorme de morrer e isso me congelava. Eu não conseguia ter uma vida de criança normal como qualquer adolescente. Era muito difícil. E eu cresci nessa tristeza. Até os 14 anos de idade, com muita dificuldade para estudar, não conseguia desenvolver, muito tímido, tinha medo do futuro. Ficava dias sem tomar banho, ficava dias sem ir para a escola. Minha mãe, meu pai, desesperava, não sabia o que fazer comigo. Tentava de tudo. Passando um tempo, com 15, 16 anos, eu achava que eu já não ia viver muito, então eu comecei a me rebelar, ser um jovem rebelde. E nessa rebelião eu comecei a me envolver com amigos que usavam drogas e comecei a experimentar as drogas. Experimentei maconha, fumei crack, cheirei cocaína e fui me descendo cada vez mais com uma vontade imensa de sumir. Aquilo me anestesiava. E eu não tinha coragem de me matar, então eu ficava fazendo isso. Fumava, bebia, enfim, noitadas. Às vezes eu saía numa sexta-feira e voltava numa segunda-feira. Tive overdose, fui parar no hospital, minha mãe foi me buscar. Beirava o desespero. Meus pais, ninguém mais sabia o que fazer, os familiares, todo mundo se importava comigo, tinha amor deles, mas, enfim, só piorava. A ponto de eu ter síndrome do pânico e de eu andar pela rua e escutar vozes e dizer Olha, você vai morrer. E aí meu coração começava a disparar e nesse disparar minha mão ficava fria. E eu entrava no desespero, parava, ligava para o corpo de bombeiro, o SAMU, para vir me buscar, porque eu ia morrer, fazia escândalo. E dali levava, ia para o hospital, ia... Era horrível, tomava calmantes e tudo para tentar me dar um pouco de paz. Mas eu não tinha, não tinha paz. Nessas madrugadas eu pedia uma direção, falava, Deus, o Senhor realmente existe, por favor, o Senhor me ajude, porque está muito difícil viver desse jeito, eu já não tinha mais vontade de viver. Nesse período eu comecei a trabalhar e eu comecei a escutar a Igreja Universal, né, através da rádio. E conforme eu ouvia aqueles cultos, até um programa que chamava Fala Que Eu Te Escuto, que me ajudava demais. Ali eu tinha paz, ali eu escutava a pregação do bispo, ele falava para a gente levar um copo de água, a gente levava um copo de água, e eu ficava esperando. Às vezes eu passava o dia inteiro em casa e esperava só a madrugada, para escutar aquela oração, aquele copo de água, e ali eu dormia, e ali eu conseguia dormir. Então, provando disso, provando da palavra, eu comecei a pensar, poxa, como que seria, né, essas reuniões? Então, um amigo me convidou também e eu fui. Comecei a escutar aquela palavra e aquilo começou a me dar esperança, comecei a ter esperança, comecei a falar, poxa, eu acho que eu consigo, né, ter uma vida diferente. Ali eu encontrei a paz e eu ficava pensando como que poderia ser se realmente eu me entregasse, né, porque a gente ia na igreja, mas e se eu me entregasse e realmente vivesse aquela palavra, né? Aí eu ficava ouvindo do batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me converter, me arrepender dos meus pecados. E ali eu fiquei, poxa, muito otimista com isso. Nasceu uma alegria muito grande, eu falei, poxa, eu acho que eu vou conseguir. E aí eu fui, me batizei, naquele domingo de manhã, e ali eu pude ter a noção de que meus pecados tinham sido desperdoados, senti uma alegria muito grande. E aí eu cheguei para a psicóloga, cheguei para o psiquiatra e disse, olha, eu não vou mais fazer o tratamento com vocês. Aí ela falou para mim, mas você não pode, você é perigoso, você teve momentos que você, sabe, preocupou, quase se matou. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que eu não vou me matar. E outra, meus pecados foram perdoados. Ela falou, nossa, você está lendo a Bíblia? Eu falei assim, eu estou me apoiando nela para tomar essa decisão, porque eu não vou vir mais, eu só vim aqui agradecer vocês. Isso para mim mudou tudo, minha vida. Eu não tinha mais dívida com nada. Meu passado estava apagado, eu tinha a oportunidade de ter uma nova vida. E ali aquela questão, aquela sede, lendo a palavra, buscando ela cada manhã, cada dia. Agora eu tinha sede, eu lia a Bíblia até de madrugada. Participando dos cultos, eu também tive conhecimento do livro, Nos Passos de Jesus, do Bispo Macedo. E a partir daquela leitura, ficou clara quais os passos eu teria que dar para ter o Espírito Santo, para recebê-lo em minha vida. Então ficou muito claro ali o que eu precisava fazer. E eu já vi que eu já tinha cumprido algumas etapas. Mas uma etapa muito importante que eu lembro do livro, era que ele falava assim, que independente do que acontecesse, quando eu estivesse buscando ali o Espírito Santo, que eu não parasse. Que os pensamentos iriam vir, que iria acontecer, sabe, pensamentos sujos. E ali eu falei, puxa, é esse o momento. E num domingo de manhã, no março, eu lembro que foi um domingo maravilhoso, eu fui, busquei o Espírito Santo. E naquele momento, os pensamentos do passado vieram. Mas eu não liguei mais, eu só chamava e dizia o quanto que eu era grato. E eu não precisava mais de nada naquele momento, porque aquele momento era tudo para mim. E aquilo foi enchendo o meu coração, sabe, foi dando uma certeza, uma paz. Parecia que só tinha eu na igreja. E ali eu tive a certeza, a convicção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Saí daquela reunião maravilhada. Saí daquela reunião com vontade de pregar para as pessoas, porque até então eu só queria receber. Eu queria falar que, poxa, a droga que as pessoas usam, a bebida, isso tudo é fuga. É a alma querendo ser saciada. E o único que pode é o Espírito Santo. Que Ele é teu amigo, que Ele te consola. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter longaminidade. Eu comecei a ver os frutos do Espírito. Eu comecei a ter um domínio próprio muito grande. Eu era nervoso, eu era, sabe, mas eu comecei a me dominar em tudo. E ali eu comecei a sentir que Deus era comigo. E que independente das dificuldades que eu passasse, eu iria vencer. Porque o mais importante estava dentro de mim, que era o Espírito Santo. Passaram-se anos, mas a fé é a mesma. E eu vi as coisas sendo acrescentadas. Eu não pedia. E Deus foi acrescentando. Deus foi acrescentando uma esposa, Deus acrescentou uma empresa, duas empresas, carro, casa, apartamento, casa alugada, viagens, sabe? Deus foi cuidando de mim de tal forma. Poxa, funcionários. Eu que não conseguia me dominar hoje, já dando direção para duas empresas, para os meus funcionários. Então, uma vida próspera, uma vida abençoada. Sabe, respeito, né? Como eu li mais vale bom nome, né? Do que as joias. E o ser estimado. Então, quer dizer, eu vi pessoas com muita condição, querendo ouvir o que eu tinha para falar. Trabalho hoje como obreiro. E o que eu posso dizer é que o Espírito Santo completou toda a minha vida. me cercou de bênçãos, me deu uma família, me deu uma esposa, uma filha, empresa. E hoje, eu posso dizer que a maior alegria é a alegria da salvação. As pessoas perguntam, né? Qual é a sua garantia de vida, de seus investimentos? E na minha cabeça vem um penhor da minha alegria. É o Espírito Santo. Ele é a minha garantia. Ele me faz me repousar. Ele me faz feliz. Hoje, eu me sinto completo. Não preciso de drogas. Não preciso de bebidas. Eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é ouvir a voz do Espírito Santo. Então, hoje, eu sou extremamente grato, feliz e completo com o Espírito Santo. A única coisa que eu preciso o Anymade 20 20 20 20 20 22 20